Na noite quando eu nasci foi grande a confusão Chuva fria de inverno e muita escuridão Caridade de relâmpago e o entorno de trombão A sergonha se perdeu, entregou o pirote de leão O velho, meu curioso, que ia agir o demônio Passou a noite um pouco e esperou a morte E a bandeira gritava, é que o não é teu Ligaram a noite toda, o leão não se convenceu Continuo mudando rancho para me dar proteção Cada vez que eu chorava formava uma confusão Espiando as festas do rancho e rodando lá por fora Quando parava o chão, a água ia embora A mãe, uma feiticeira, calava a touro com a mente Mas diante do velho leão a coisa foi diferente Ela dizia pra ele, deixa o filho não é teu Mas pelharam muito tempo, o leão não se convenceu Sinto saudade do amigo e da vida do sertão Depois que eles morreram, eu me quei sem proteção Hoje moro na cidade, abandonei meu sertão Carrego junto comigo o espírito do leão Vivo pelhando sozinho e andando sem direção Pra mim não faz diferença se gostam de mim ou não O valor pra quem merece não avisa o figurão Porca coragem que tem é o espírito velhão Trabalhão A equivalência Bobado Pela Pela Tchau, tchau.